bom dia rapaziada bora pra cima segunda-feira do morro eu creio que hoje é dia 1º não vou falar não porque senão vou chutar aí eu creio que hoje é 1º já segunda-feira lá do morro o sol andando já tá nas férias ainda não acabou agora agosto né agosto de deus geral check-in check-in do sul sul hoje está devagar tem nada 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 o marasmo como dizem